Vou abrir a live fazendo já um sorteio, tá ligado? Mas, mira, como é que eu faço pra participar desse sorteio? Valendo um CD da Karol Conká. Quem é esse jogador? Valendo um CD da Karol Conká. Quem acertar quem é esse jogador vai ganhar. Benzema. Não é o Benzema. Não é o Hulk. Não é o Messi. Não é o Tevez. Não é o Diego Ribas. A galera tá errando. Quem acertar ganha um CD da Karol Conká. Vinícius Júnior? Não é o Vinícius Júnior. Camisa do Brasil confundiu, né? Benítez? Não, gente. Camisa do Brasil, cara. O cara tá com... Pelo amor de Deus, olha só. Dunga? Não. Não é o Dunga. Não é o Nilmar. Caralho. Caça-Rato? Não é. Esse CD da Karol Conká pra ninguém acertou. Fica pra próxima, hein, galera. Sou filho da puta. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada.